Olá galera, quero apresentar para vocês alguns aspectos técnicos da nossa SL729. A SL729 já conta com o nosso quadro top de linha, que a gente usa na SL729, 829 e 929. Ele é um quadro que pesa em torno de 1,450 gramas, feito com alumínio X6, que seria uma variação do alumínio 7005. Então ele tem uma combinação de elementos que dão maior rigidez e robustez ao material. Então o material sendo mais forte, a gente consegue usar menos material, deixando o quadro mais leve. Então isso garante o baixo peso, comparando com outras ligas de alumínio. O quadro tem os tubos trefilados, isso quer dizer que os tubos do quadro, próximo à solda, onde exige maior esforço, ele é mais grosso. No centro do tubo, onde dificilmente um quadro quebraria, ele é mais fino. Então os tubos, dependendo do tubo, ele começa com 1,8 milímetros e no centro do tubo ele tem apenas 1 milímetro. Depois volta a engrossar novamente para garantir a rigidez onde precisa e aliviar peso onde a gente pode. Ele tem a solda smooth welding, que a gente faz um trabalho no quadro depois que ele é soldado, depois que ele está praticamente pronto antes de pintar. Então a solda é lixada, é passado um acabamento nele para que essa solda não apareça. Então o visual do quadro, ele fica mais clean, fica mais limpo. Quase assemelha assim as emendas do tubo no quadro de carbono, onde você não vê aqueles degraus da solda. Outro ponto importante é que não é só estética. Com a solda acabada, sem cantos vivos, tem de eliminar risco de quebra no quadro. Porque a vibração do tubo, ela costuma parar, interromper onde tem canto vivo. Então o tubo sendo mais arredondado, essa vibração continua e não para naquele ponto. Então aumenta a rigidez na próxima solda. Por ser um quadro com a geometria racing, a gente tem o ângulo da caixa de direção um pouco mais fechada. Isso dá muita agilidade à bike. Então ela responde muito bem em curvas e curvas fechadas. É um terreno onde você varia muito de direção. Você consegue fazer isso com mais velocidade. Você sai saindo da curva mais rápido, você tem uma velocidade média um pouco maior. Então é nesse tipo de terreno que ela se sobressai. O ângulo do tubo de selim varia conforme o tamanho da bicicleta. Varia também o tamanho do fêmur e do pé entre a pessoa mais baixa e a mais alta. Então o tubo de selim varia. Mas em todos os casos ele joga o atleta um pouco mais para frente. O que favorece um pouco a questão da sumida. Jogando o centro de gravidade para frente para evitar que a bicicleta empine em uma subida mais ímgrima, digamos. A gente monta ela com a RockShox. É modelo Recon RL com trava no guidão, 100 milímetros. Também é uma suspensão leve, já com eixo de 15 milímetros, eixo passante. Os componentes são canote, meias e guidão da Control Tech modelo CLS. São componentes leves sem agregar um valor excessivo na bicicleta. O selim da Prologo também é uma ótima marca, selim muito bom. Quanto aos freios level, a Avid, a SRAM melhorou bastante a qualidade dos seus freios. Ele tem uma ergonomia bem legal também para quem gosta de usar o freio mais baixo. Ele tem uma pegada no manete um pouco melhor do que os freios da Shimano. Tem as preferências de cada um, mas assim, é uma linha de freios que evoluiu bastante no mercado e nos últimos anos. O grupo dela é o SRAM NX. O NX há pouco tempo atrás começou a vir na versão Eagle, ou seja, ele tem 50 dentes no K7. A catraca menor é com 11 dentes. Então, essa que é a diferença entre o NX e o GX. O GX, que é um grupo acima, que a gente usa no 929, já vem com 10 dentes. Porém, o valor do K7 aumenta bastante. Então, o grupo GX geralmente vai ser usado em bikes mais caras e por causa dessa diferença. Realmente, muda o cubo da roda, muda o K7 e tem essa diferença de preço. Então, nessa bike, para esse preço que ela está sendo comercializada com o grupo NX, ela está em um ótimo custo-benefício. Quanto aos pneus, a gente está usando a marca Vitória, na Soul, a gente está bem contente com o desempenho desses pneus. Ele tem um acabamento na lateral que deixa ele muito forte, comparando com outras marcas, assim, quanto a rasgos, furos. A gente sabe que, às vezes, andando em terreno com muita pedra, Rock Garden, ele tende a gastar a lateral do pneu. Então, o Vitória é preparado para isso. Porque o pneu, para poder usar ele sem câmara, ele tem que ter uma lateral mais forte. Não tem a câmara ali dentro para suportar a pressão. Fica tudo na lateral do pneu, na trama do pneu. Então, essa trama tem que ser reforçada. As rodas que a gente usa na 729, que são da marca Brave, são rodas já rolamentadas. O peso dela fica aí na faixa de 1,9 kg, mais ou menos. Então, não é uma roda muito pesada. E, para a faixa de preço da bicicleta, eu acho que atende bem. Ela desempenha bem, ela rola muito bem também, tem uma rigidez legal. Então, é bem coerente, assim, com o nível do produto. A 729 vai atender muito bem quem está pensando em começar a competir, quem iniciar nas competições. Vai atender muito bem também quem já compete, já tem uma experiência, para conseguir usufruir da agilidade, da rapidez dela. E atende muito bem também quem apenas curte uma trilha, se divertir, pegar aquela trilha mais técnica, com velocidade, poder usufruir das retomadas e arrancadas e brincar com os amigos.